Música 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 Não dá de rodilha, não dá de rodar. Se não for de rodar, se não for de rodar. Vai passar. Volta, volta, volta. Volta, volta. Não vai dar, pode sentar aí só. Pode sentar. Pode sentar. Pode sentar. Pode sentar. Pode sentar. Vai pegar ela na minha cabeça. Vamos lá, vai olhar só pra frente. Vamos fazer uma passe Sheppeler. Tá vendo a casa, tá né? Vai empurrando as costas. landscape é o 대cereador. Sobe! 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 A cabeça é forte, a cabeça é forte, a cabeça é forte! A cabeça é um bondade, a cabeça é forte! Obrigado, meu amigo! Vai, vai! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau! Tchau! Mesmo caminho, já! Vai responder, vai arran tirar para isso! Agora a pressão põe uma risca no chão. A pressão põe uma risca no chão. A pressão põe uma risca no chão. A pressão põe uma risca. 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 A pressão põe uma risca.